Música Vamos prestar atenção na batalha agora Rapaziada, foca na batalha Foca aqui Mike vs Megodrama Mike comércio, o bicho vai pegar Jogou pra cima, geral O Thiago decorou pro Thiago O Thiago decorou pro Thiago Pro Thiago decorou pro Thiago Não é isso Vai porra Faltou um pouco, o forma tá suave, vambora Agora geral levanta a mão e vem Satisfação Menor, solta o trap que cê vai pra buda que papil Você tá ligado quando o Mike faz uma rajada na levada É tipo tiro de fuzil Então, tome, se arrima mano Isso daqui é um tiro de fuzil Olha que collab estranha, parece uma collab do Marechal com Hot Wheels Ei, esse boné é muito feio Oh, o Mike agora sem freio Ei, você tá ligado quando eu pego o microfone Agora eu incendeio Eu incendeio Pego o microfone E mato aqui esse louco Nem preciso mandar uma rima boa Pra essa batalha aqui pegar fogo Vem Você sabe, meu maná, que dá dó Não dá sorriso, não me chama de menor Última vez que tu colou, eu chutei que é o Bicó O que cês querem ver? Sonho O que cês querem ver? Sonho Se liga no meu papo, eu vou fazendo a rima agora Que é articulada Você falou de Marechal, eu sou favela Eu rimo descalço na minha quebrada Bagulho tá doido, pega visão Se liga no papo, na contenção Você falou de tiro de fuzil Minha rima tá ligada, evoluiu Bagulho tá doido, se liga no papo Eu faço a rima, você não é o freixo Mas eu não arranco nem a porrada Eu tô bem, se tu tiro de bazuca Faço na conduta, tá ligado? Mando, meu parceiro, eu vou chegar no fazenda De que calado Bagulho é doido, meu parceiro, sabe como é Se teu beijo cair no chão, você vai começar a fazer pp Bagulho tá doido, tá ligado? Se liga no papo, eu faço na defado Bagulho tá doido, cê tá de bobeira E carvão de piroca, faz o cu de churrasqueira Vem que eu chego na gastação Bagulho tá doido, se liga no papo Que eu mando a rima, que eu tô tranquilão Tá ligado, meu parceiro? Eu chego fazendo a rima, que eu sou eficaz No rap, eu quero uma pistola meia No ímpus menor, um livro a mais Aí rapaziada, primeiro round Pra quem começou Quero muito barulho e respeito Pra cima de Mike Nego Drama É isso, Nego Drama a zero, terminou? Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro lado Pra o cabelo de rima Tá geral rendido Tá geral rendido Vocês Bota a mão pro lado Porque a mente é de bandido Lou, 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 lou Que, 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 que Eu sou o Nego Drama Rimo sem caô Puxo o top, penso pra trás Eu faço uma máscara de perro Venho pra caralho Tá assustando as crianças, então Cê nega no papo bolado Que eu chego fazendo a minha rima Tá ligado, aqui eu chego Bota o lanço, então chega a mano O Mike pega aqui no flow de trap Entre o boom e o clap Feio pra caralho Dente separado Tá ligado? Eu faço no artefato Jogo o baralho Ei, ei Eu sou freestyleiro Ei, ei Vou te dar um dinheiro Ah, pra se cortar o cabelo Feio pra caralho Pá de óculos Para, para Que eu tô crazy Isso é um denso carrinho Da Speed Raze É tudo certo que eu chego na rima Sem me dar no papo bolado Que eu chego fazendo aqui na disciplina Bagulho tá doido Na moral Malsadade do Batuta Tua calça tá apertada Carabina do seu Madruga Não, rapaziada Geral Geral, geral, geral Geral Ei, vem geral Essa é a história do ano Não que te chamava Ah, não deixava O que? Ah, não deixava De novo Essa é a história do ano Que te chamava Ah, não deixava O que? Ah, não deixava Vem É batalhar da aldeia O verso vai além Pode chamar os índios Que o bote nós já tem Aê Tom flex Tom flex Tom flex Ô nego drama Tira o beiço Do meu Armex Corre mano No improvisador Fala do meu beiço Meu mano é o sujo Falando do mal lavado Aê O sujo Falando do mal lavado O seu beiço Parece um chinelo dobrado Aê Eu vou falar Seu beiço Parece um colchão Da King Star E por isso Cê sabe Agora eu estrondo Isso daí não é um beiço Amiguinhos Daí uma picada De marimbundo Quem começa Quem começa E por par Par Só cara DJ Aê Aê Quem tá animado Levanta a mão aí Rapaziada Seguem lá no Instagram L.S.Oficial Não só existe um Paredão original Seguem lá no Instagram L.S.Oficial Você falou que meu beiço Parece um colchão O seu é da Ortobal Eu sujo Falando do mal lavado Se liga no papo Mandando improvisado Falando do meu beiço Eu sujo do mal lavado A diferença é que o seu é bem maior Se liga no meu papo Nego drama Vou fazendo a rima Tá ligado Tá ligado Que eu vou rimando Até o fim Pode fazer a festa De criança Que o beiço Do nego drama Vai ser trampolim Aê 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 Tá ligado Meu parceiro Eu não sou escroto Eu não sou trampolim Porque eu não me garanto Subindo nas costas dos outros Aê Se liga no papo Mandando no improvisado Batalha da aldeia Fechado com o tanque Porque eu honro Jumelote Brutolates Sou roçado Brutolates Sou satanical Mano que eu vou rimar No ata de manhã Se eu pular nesse seu beijo Mano eu volto alto Que eu trombo o avião da tanque Aê Na moral mano Eu paro de ser idiota A mina pra te dar um beijo Na boca Ela tem que começar lá do RJ Aê 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 Parece o avião da tanque Aê Mada minha rima que eu chego na sapiência Só que você entrou com o tubense com o teu crânio O avião balançou e deu uma turbulência Aê 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 Você tá ligado que eu vou rimando agora com o nego drama lá de São Gonçalo Aê Esse benção gordo tem que ser com parte da Eletropaulo Aê 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 Vai passar batom para para eu rimo até misterdã Eu escrevi o batom na bunda da sua irmã Eu deixei o autógrafo Faço na rima Eu Pega no trap que eu chego fazendo freestyle e agora aqui na disciplina Eu Eu Fica ligado que eu vou rimando agora não sou insensato Insensato Fala de batom a mente aplica nessa prima explosão tipo uma batom 4 Ei Essa aqui é a alefata não é batom 4, ela vende bumbum granada Aí rapaziada Bora lá, bora lá Aí, terceiro round rapaziada Por quem começou, eu quero muito mais Meio respeito pra cima de Nego Drama Fé, fé Mike É isso rapaziada, é isso, é isso Pra vocês Mike, palmas aí pro Nego Drama Porra, meu nome é de longe Chave de Juju Na Mercedes Eles me Invejam Mas o que